Dá licença, deixa eu falar, eu sou o Beto Mackenzie. Sertanejo, é música de corno. Influencer é a tua mãe. Eu sou youtuber, mano. Eu tenho milhares de inscritos no meu canal. Quer dizer, tinha, né, porque deletaram. Mas pra entender melhor essa bagaça, vocês precisam conhecer esse prego. Opa! O Gabriel. Agora eu não entendi aqui qual foi a sua última mutação. Youtuber? Olha a liga. O Mané sonhava em fazer sucesso na internet pra conquistar o amor de infância. Bianca. Mó gatinha, né? Pena que existe esse outro cara aí, o JC. Tá com algum problema ou quatro olhos? O cara tremendo babaca. Mas o cara é youtuber, filhão. Só que o maluco foi esperto e virou o jogo. E aí, galerinha? Oi, Gabriel. Chega um desse ovo, mas você tá até pegado. Eu vou descomplicar. Falei pras minhas amigas que hoje eu não sei. Problema resolvido. Tinha a ver com uma tal de neurolinguística e esse bêbado otário. O que você ouve falar de PNL? Partido político? Não. Eu era um idiota quando eu tinha 17 anos. Eu ainda sou. Percebi. O cara virou tipo mentor fake, personal loser. Meteram o caô virtual, tá ligado? Aí, Egídio. Pode falar. O nome dela era Mônica. Eu fiquei apaixonado. Até que eu vi aquela cueca branca. Quem foi que inventou a cueca branca? Pô, tá de sacanagem, né? E se não o Gabriel da cueca branca? Você ficou popular da noite pro dia. Aproveita isso, cara. Isso tá diferente? O que aconteceu? É o óculos? Você tirou? Pode ser. E só por isso você virou popular. E tudo tava dando certo. Até que... Alguém chama a ambulância, por favor. Vem aí o último youtuber virgem. Com Guilherme Seta, Lívia Yud, Léo Belmonte, Bebê Tato, Thomas Costa, Nicolas Gomes, participação especial, Carol Bressolim, Luísa Tomé, Augusto Madeira, Fábio Rabins. Moleque é bom. Arícia, Gabi Lopes. Um problema por ser assim. Você tem outro? Youtuber não é nada. E Gustavo Machado. E aí, vamos pegar? Uma história divertida pra toda a família. O último youtuber virgem. Eu não sei o que um mulherão daqueles pode querer. Um Gabriel, sabe? Isso é o poder do YouTube, porque não é possível. Amiga, a mulher era top.